Olá, Jubinhas de Leão! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, Jubinhas! Uma semaninha aí sem vídeo, né? Porque tá uma correria doida aqui, final de ano, sabe como é que é, né, gente? Muito trabalho, muita coisa, fazendo bastante hora extra, porque está precisando na empresa, né, gente? Então a gente tem que dar aquela força, vestir a camisa da empresa que a gente trabalha, é isso aí! Bom, Jubinha, vou gravar um pouquinho aqui, agora são quase 9 horas da noite já, que eu tô trabalhando de manhã até de noite, durante esses dias agora, final de ano, então tá muito corrido. Jubinha já está de férias, olha ela aqui, a Jubinha, fala oi, Jubinha! A Jubinha está ali dando um trato nos brinquedos dela aqui, que são as relíquias. Vou gravar um pouquinho o que a gente vai estar fazendo por aqui, agora, essa parte da noite, que não vai ser um vídeo muito longo, né? Porque não tem muita coisa pra mostrar agora e também tô bem cansadona, né? Já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e seguindo aí nossas redes sociais, Jubinhas de Leão Oficial. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse enfeite de Natal, ó, que caiu. Tava coladinho aqui com cola quente, eu vou arrumar aqui com vocês, temos aqui a bandeira do Brasil, gente, que o Brasil já tá liderando aí por enquanto, né? No nome de Deus ele vai ganhar esse Hexa, né? Ah, e também deixa eu falar, teve um vídeo, acho que poucas pessoas conseguiam assistir, que foi do penúltimo jogo, esse último jogo eu não filmei nada. Eles bloquearam o vídeo, bloquearam, não conseguem, não conseguem, não conseguem, ninguém consegue ver, nem eu também, eu teria que, eu teria que, é, como falar, apagar e postar novamente. Só que o que acontece? Meu celular tem pouca memória, toda vez que eu subo vídeo pra vocês, eu já apago, então eu não tenho esse vídeo pra poder editar ele e repostar. Se alguém souber aí como é que faz vídeo bloqueado pra gente poder editar e repostar, comenta aqui embaixo, tá, pessoal? Aqui, ó, nossa árvore de Natal está aqui agora desse lado, ó, o nosso amigo Olaf. A árvore de Natal segue aqui, tá, que só mudamos ela de lugar. Aqui tá tudo de boa, tá passando ali, ó, poliana. Cadê? Tinha um negocinho aqui, peraí, deixa eu ver. Ó, tem esse aqui, esse negocinho que tava colado aqui na porta, aqui, ó, que tá escuro. Ele tava colado aqui na porta, só que ele caiu, né, então a gente vai arrumar também agora à noite. E tô esquentando o janto, aqui já foi comida do almoço, né? Tô esquentando o janto, vou mostrar pra vocês o que eu estou aprontando aqui na minha cozinha. Ó, eu estou fritando aqui umas batatas fritas, batata palito, tem sejão aqui, molho de salsicha que eu tô super viciada, molho com salsicha, né, molho de salsicha. Arroz que eu fiz na hora do almoço, já temos uma loucinha básica aqui pra lavar. Essas loucinhas lavadas. Aqui no micro-ondas tem a mistura, é uma carninha cozida, ó, carninha cozida com batata, faz jubinha, a jubinha vai comer. Ó a jubinha lá, gente, a jubinha tá ajeitando ali, ó. Ela tá organizando o quartinho, ela trouxe essas bagunças pra cá, pra cozinha, pra cozinha não, pra sala, pra poder organizar o quartinho. Que pelo menos uma vez por semana a jubinha dá uma geralzona no quartinho, né, jubinha? E a lista da nossa árvore de Natal, que a jubinha está na frente, com licença, obrigada, senhora, ali, ó. Bom, jubinha, já ajeitamos por aqui, ó, a chimpoliana, a jubinha tá ali deitada, se escondendo. Agora eu vou assistir um pedacinho aqui que eu consegui, eu tô mostrando pra vocês o que a gente tem rido muito, é um vídeo... Oxe, tem que ter essa um pé? Rido, rido, rindo, é rido, né, rindo? Sei lá, a gente tem dado muita risada com esse vídeo, não sei se vocês já viram o Patrick lá do ídolos, dançando rebolente, gente, é muito engraçado. Vou mostrar pra vocês o trechinho aqui, pra vocês rirem junto com a gente. Filho, até pra ser pior tem que ter talento. Até pra ser pior tem que ter talento. Um tampar ou é arraso. Dois, dois, três. É, rebolente, eu não parei moleque. O mico vem. A cabeça aqui vai começar. Meu Deus, quebrando o cenário, gente. Ai, gente, aqui à noite a gente faz isso, a gente assiste a novelinha napoleana, né, a gente janta, aí eu assisto alguns vídeos engraçados pra dar umas risadas, né. Desculpa aí a tosse que eu ainda continuo tossindo, gente, não posso nem dar risada que eu tosso. Não, eu sou tomando um xarope caseiro que a vovó Jubinha fez pra mim de guaco. Mas será que a tosse dispara. Mas enfim, né. Vou ver se eu lavo aqui a loucinha pra não deixar a bagunça pra amanhã, né, que amanhã vai ser corrido demais também. Até final do ano agora vai ser bem corrido. Ó, de bem-vinda está aqui a louça após janta, né. O fogão até que tem um pouquinho sujeirinho, pulou gordura aqui, ó. Mas eu não vou filmar lavando a louça porque, pessoal, já está descaregando, agora já são 10h30 da noite. Tem que dar uma agilizada aqui. E aí depois que eu lavar a louça aí eu mostro pra vocês. Em 3, 2, 1 e... E a Jubinha já deu organizada aqui na pia, aqui, ó, na louça. Vocês foram uns brincadeirinho que a Jubinha tava lavando, tava sujo. A louça eu vou deixar escorrendo que aí eu tô fazendo assim agora. Eu lavo à noite e quando for amanhã eu seco e guardo enquanto eu preparo o almoço. Vou mostrar pra vocês agora que eu já colei os adereços de Natal que tinham caído. Ó, colei aqui. Feliz Natal aqui no armário. Aí tá assim, guritinho. O da porta eu também já colei. Ó, aqui o da porta eu também já colei, ó. Feliz Natal. Bom, Jubinhas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão a todos e até o próximo vídeo.